Esse molhinho, gente, é facinho de fazer. Você tá fazendo... quer fazer regime? Quer ficar mais, assim, enxutinha pro verão que vem aí? Acabou de passar um verão e você não se preparar, quando chegar o outro verão, você vai estar com essas banhinhas, mas do mesmo jeito, hein? Esse molhinho aqui é servido no spa da minha amiga Miriam, e ela veio e topou dar o segredo pra gente. Olha, a apresentação do prato também é bonito, né? Não tem nada demais aqui, ó. Uma alface americana, tomatinho daqueles pequenininhos, sabe? Tomatinho e cereja, cortadinho em quatro, forma uma florzinha, e um pouco de manjericão aqui no meio, olha. Só pra dar um... a mistura de cores é importante na salada. Aí você joga esse molhinho, roda lá. Maria, bom dia. Estou muito feliz em estar aqui com você pra sugerir um tempero light pra salada. Então hoje eu vou fazer pra vocês uma sugestão de um molho de queijo cottage. Pra uma pessoa, vai uma colher de sobremesa de queijo cottage, um pouquinho de orégano, umas sementinhas de papola, um pouquinho de mostarda, tudo uma pitadinha. Umas ervas, pode ser hortelã, pode ser manjericão, eu vou colocar aqui um pouquinho de hortelã e um pouquinho de manjericão. Umas gotinhas de vinagre balsâmico e umas gotinhas de azeite ou uma colherinha de café. Misturamos tudo. E se esse molho ficar um pouco duro, que é pra uma pessoa só e tem 30 calorias, se ele ficar um pouquinho duro, você pode acrescentar um pouquinho de água, que é o suficiente pra uma salada, pra uma pessoa só. Olha, gente, a ideia... Você não tá se perguntando aí o que é queijo cottage, né? Você vai no supermercado e acha lá... É um queijo de baixa caloria, ó. A gente já fez muita coisa com ele aqui, com a Maria Cecília Corce, tudo. E a Miriam usa direto lá no spa esse queijo cottage, porque ele tem menos gordura, então você pode abusar. Abusa muito também, vai comer o queijo inteiro, porque aí você vai engordar do mesmo jeito, né? Mas olha a textura do molho, olha. Primeiro que fica um sabor maravilhoso, e é tudo de pouquinho, você viu? O que que vai de azeite? Porque o azeite não tem a colesterol, viu? Não adianta falar, ah, azeite não engorda. Engorda, tudo demais engorda. Mas olha esse molho, ó. Você bota aqui... Hum, e se você puder, tem outra... Vou contar, Miriam. Se você puder substituir o sal, o sal natural aí, por aquele sal... É... Como é que chama? Aquele sal, aquele sal que não tem sódio. É um sal light, mas além de light, tem um outro nome. Mas nos supermercados hoje em dia já vende sal light. Olha, olha que bonito que fica, ó. E aí você pode... Porque salada, você pode comer salada quando você quiser. Porque salada não vai engordar, não. Né? Deixe que você faça. Mas não come só salada também, porque senão não vai resolver nada, né? Você vai ficar fraquinho. Que delícia. Obrigada, viu, Miriam, do Segredo do Molhinho. Ô, Loro! Oi, minha mamãe, mamãezinha, minha querida. Eu sugiro que você venha pra cá, agora pra ficar bem pertinho de mim. Pra fazer spretzels? É. Opa! Spretzels. Vai, vai, vai. Peraí que eu vou ir na cozinha. Eu arriei na minha cozinha lá. O meu filho Pedro estava em casa, o Pedro José. Aí começou a sentir o cheiro na cozinha, assim. Tava eu, o seu Antônio e a Janete lá. E aí foi juntando gente na cozinha. É verdade mesmo. Você faz aí agora de manhã pra você ver, olha. Pode fazer no lanchinho da tarde também. Acho que você vai adorar. Você vai pegar uma... São duas xícaras e meia de farinha. E até foi um pouquinho mais depois pra dar o ponto, tá? Você pega uma xícara de água morna. Onde é que tá a minha xícara de água morna? No micro-ondas? Pega uma xícara de chá de água morna. Nossa, mãe. Mãe que abre isso. Ah, é aqui. Não pode ser muito quente, viu gente? Se for muito quente, louro. O que que acontece com os prepsos? Mata o negócio do fermento, tá? Ele morre o fermentinho. Então você põe lá uma xícara de chá de água morna. E aí você vai usar um envelopinho de fermento biológico. O original, ó. Sabe qual é o fermento biológico? É esse de bolinha aqui, ó. Você já acha em todo supermercado. Onde que legal. E nós vamos tentar... Ou, ó, são 10 gramas desse aqui. Ou um tablete de fermento fresco, que são 15 gramas, tá? Ah, legal, boa. Aí você dá uma misturadinha aqui. Fica aquela... Que dá uma ativada nos lactobacilos do fermento. Legal. Depois eu só queria catar quem foi filha da mãe que deu nó em todos os plétios. Olha lá, que molecagem foi essa. É o modelo dele, louro. Ah, é assim mesmo? É. Nossadinho? Aí, gente, olha, vai manteiga em temperatura ambiente. Duas colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente. Você põe aqui pra ela derreter facinho, porque a água tá morninha, né? Tá ficando bom. Aí vai. Pouquinho, pouquinho açúcar, ó. Uma colher de sopa de açúcar. Certo. É uma massa muito facinha de fazer. Muito, muito mesmo. E uma colher de chá de sal, tá? Tá encorpando. Tem até mais sal aqui do que eu preciso. Uma colher de chá de sal. Aí você joga aqui. Aí você vem com a farinha pra dar o ponto. Aham! Eu ontem, inclusive, nem botei a mão toda aqui na farinha, até ela ficar com o ponto de botar a mão. Olha, eu fui botando farinha assim. Certo. Que ela vai misturando. Você pensa que ela vai empelotar, mas não vai. Xiii. Você quer ver? Você olha? Olha lá, hein. Não, eu já perdi agora o trauma. Vai ser um pelote só isso daí. Eu cozinhei muito nessas férias, né? E aí eu perdi o trauma do pelote. Olha lá os pelotão. Você acredita que eu perdi o trauma do pelote? É mesmo? É. Eu sou apavorado no pelote. Antigamente eu falava assim, ai, vai pelotar, vai pelotar. Aí todo mundo me ensinou e eu fui aprendendo, fazendo, porque a gente aprende fazendo, né? É verdade, é claro. Se você não fizer, não botar a mão na massa, como dizia minha mãe, né? Não tem chance de dar certo. É, o aprendizado faz parte. Ó. Aí. Eu sei, Janete, que eu tô de anel. Eu não botei a mão na massa ainda. Se eu for pôr a mão na massa, eu tiro o anel. Já sumiu os pelotinhos tudo. Aí. Ó, tá vendo como ficou? Que legal. Aí a massa não pode ficar assim, porque é uma massa muito mole. Porque você vai ter que fazer o bolinho lá, o rolinho. Ah, deixa eu mostrar. Que isso, que isso? Mostra lá. Que palhaçada é de passarinho aqui agora? Olha lá, é um relógio que eu ganhei. Ah. É do Douglas Fitch. É, é, Dalgas, Dalgas. Foi meu professor, inclusive, na época da faculdade. Ele é biólogo. E ele fez um estudo maravilhoso a respeito de pássaros. E tem esse relógio aí. Esse ele me mandou, é novo, porque tem o... O som agora é digital, Lourinho. Olha que bonito. Bonito, né? Legal. É um passarinho brasileiro a cada hora que canta. Que legal isso aí. Obrigada, viu, Dalgas. Show de bolha, Dalgas. Durei. Tem uma na minha cozinha, do outro. Agora eu vou botar esse. Cantar todo mundo junto. Olha lá, olha lá. Ó, gente, o ponto da massa, qual é? É esse aqui, ó. Você não pode... Eu nem usei toda a farinha, ó. Acho que botaram um pouquinho de farinha a mais aqui, ó. Tá vendo? Essa farinha eu vou deixar pra fazer o... Pra fazer os bolinhos depois. Não pode botar muita farinha, além dos dois e meio, duas xícaras e meio, ou mais um bocadinho. Porque senão, depois, ele fica duro. Não fica aquele pretzel com, sabe, aquela massinha fofinha. Ó, tirou da mão. Olha que massa boa. E é uma massa, ó, bem fofinha. Aí você põe ela de ladinho. Certo. Deixa aqui, tampa, com paninho. Deixa crescer 15 minutinhos. Boa. Vou botar aqui. Fica lá descansando. Ninguém atrapalha o descanso da massa, hein. Seu Antônio já fez uma pra mim, ó. 15 minutinhos depois, tá aqui a massinha pronta. Olha lá. Ela cresce. Aí, ó, como fica fofinha. Aí eu vou tirá-la daqui. Continua molinha, tá vendo, Lurinho? Que legal essa massa, muito boa e fácil de fazer. Aí você pega essa farinhazinha a mais que tá aqui, dá um bocadinho na mesa, assim. E você vai dividir essa massa. Ontem nós fizemos várias experiências, dividimos em vários tamanhos. Aí nós chegamos num consenso que se eu dividir em seis partes iguais, Lurinho, eu vou ter um daquele tamanho que eles vendem no supermercado. Do grande. Do grande, pra poder cobrar os dois e meio. Mas nós fizemos de vários tamanhos e todos ficam maravilhosos, viu? Desde que fica gordinho daquele jeito ali. Isso é bom demais. Faz assim, pega uma... Vamos dividir em seis? Um, dois, mede antes. Três, quatro, cinco, seis. Deu, né? Caramba, hein, meu? Que é isso? Tô boa aqui, hein, Di? Olha lá, certinho. Olha essa massa, gente, que coisa bonita. Lá no shopping, ou lugar onde vende o pretzel, as moças são muito práticas, viu? Nossa, mãe do céu. Elas pegam isso aqui, quando vai fazer esse bolinho aqui, faz... É mesmo. Parece uma maquininha. Faz assim com a massa, a massa vai lá pra frente, volta pra trás. Ah, legal. E eu não sei fazer isso. Então, o jeito mais fácil que eu arrumei, que não sou muito habilidosa pra fazer... Fazer... Como é que chama isso aqui? Cobrinha? Né, Loura? Cobrona que tá virando, hein? Aí, você tem que fazer esticar essa cobra aqui, por mais ou menos uns 80 centímetros, Loura. Que isso? Você vai pra cá, é. Você tá brincando, ó, cobrona. Porque senão não fica daquele tamanho. Quanto, diretor? Não, é errada, esse negócio que tá escrito aí na receita, tá errado. Não é 45 centímetros, não. Corrige pra botar lá no site. Não é 45. É mais ou menos uns 80 centímetros, porque senão não fica daquele tamanho lá. Se fizer de 45, ele fica baixinho, gordinho. Chatadinho? Chatadinho. Não, aí não. Tem que ser uns pretzãozão pra comer gostoso. Não é? É que fica quem? O Julinho. Baixinho, gordinho. Quem é o Julinho? Esse é novo aqui. Ah, o Julinho. Oi, Julinho. Olha lá, fica igual o Julinho. Baixinho, gordinho e gostosinho também. Ah, é boa, boa, boa. Aí, tá vendo, diretor? Eles ficam falando coisa na sua orelha aí, ó. Você se dana aí, ó. Tá vendo? Tá aí o suítero. Cacá fica puto. Eles ficam falando, fala pra ela, fala pra ela. Ele fala, dançou. Tá vendo? Ele é baixinho também, fica branco. Eu fico assim, meu príncipe. Ó, diretor, uns 80, quase um metro. Ó, brona. Aí, você vai pegar e vai vir aqui, ó. Agora o enrosco. Ah, não pode ficar fino assim aqui. Tem que ficar tudo na mesma gordura aqui. Se ficar sem enrosco assim, ó. Pra ficar, pra crescer. Por isso que tem que fazer direitinho, sem ficar conversando, que nem eu aqui. Aí, você vem aqui, faz assim, ó. Enrola. Uma. Duas. E vem aqui e prende aqui, ó. Prende aqui. Aí, você já vai ter uma forma. Que legal. Passada assim, só na manteiga, sabe? Pra não grudar. Parece o coraçãozinho do mais você. E aí, com todo carinho e amor. Uma bandeja dessa, gente, só cabe três, viu? Pra ir pro forno. Olha, não ficou igual? Show de bola, hein, masinha. Caramba. É, aí você deixa. Aí, tampa de novo e vai crescer meia hora. Você viu? Cresceu 15 antes. Depois, você tampa de novo e cresce meia hora. Ó como ele engorda, Loura. Tá vendo? Nossa, virou um pretzelsão. Agora, o segredo. Como é que vai fazer? Vai fritar. Ah, sei que come sempre e gosta. Não frita. Não é legal? Como não frita? Claro, não frita. Não é frito? Não é frito. Ih, caramba. Você pega ele assim e pega um forno bem quente. Muito quente. Pega um forno tipo assim, 300 graus, sabe? Um forno daqueles brabo, meu. Mais que 10. Esse aqui tá 255, que é o que chega. Aí, você bota ele no forno. E vai fazendo, vai pôndo e vai tirando. Agora, ele tem que sair, Lourinho. Olha. Dependendo da temperatura do seu forno, se for de 300 graus o seu forno, ele vai sair do forno, sabe em quanto? Quanto? 8 minutinhos. Só isso? 7, 8 minutos, tá assim. Nossa, que rápido. Aí, se for o forno mais baixo, ele vai sair do forno mais ou menos em 15 minutos, mas tem que ficar assim. Na hora que sai do forno, esse é o segredo. Na hora que sai do forno, você pega... Ai, antes de eu jogar aqui... É. Você pega, joga numa manteiga derretida. Ah! A manteiga tem que estar derretida e tem que estar morna. Não pode estar nem muito quente e nem muito fria. E joga onde? No queijinho ou na canelinha. Ou na canelinha misturada com açúcar. Olha, gente. Que que é isso? Olha aqui, Lourou. Na Maria. Você entendeu por que que pega a canela? Olha lá, é a manteiga que gruda. É a manteiga que gruda. Olha aqui, ó. Hum, não é bonito, Lourou? Que beleza. Ó, quente ainda. Na manteiga... Na manteiguinha. Na manteiga quente. Aí você joga ou... Isso aqui tá quente demais, agora vou desligar. Você joga ou no queijo quente, ó. Ou no tempero que você quiser, que gruda o tempero. Olha, olha o queijo, Lourou. Ana Maria, para aí, meu. Olha como o queijo fica derretidinho, molhado. Que delícia. Olha que maravilha. Você quer mais um do que? De queijo? Eu quero de canela, Lourou. Quero um de queijo e um de canelinha. Hum, gente do céu, ó. E aí, como ele tá muito quente, que saiu do forno, a manteiga não gruda. Entendeu o segredo? Caramba, que show essa receita. Não encharca, não gruda. Tudo sai de fumaça. Não encharca, não gruda. Ai, que beleza. Olha. Ai. E aí, deixa eu pegar um negócio aqui para você. Pegar um negócio aqui. Ah, que beleza. Eu vou dar para o Lourou experimentar. Ai, o Splatis. É você que vai me dizer, ó, que nem eles vendem lá. Ó. É você que vai me dizer como é que é. Toma. Não, ei, 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 não, não. Pera, é meu, é meu. É meio palhaço, filho da mãe, dá essa porcaria aqui. Come, Lourou. Para. Mas que que foi? Vamos experimentar, filha da mãe. Mas como vai experimentar? Olha como ele fica molinho. Toma aqui, dá pra ser chato. Experimenta. Come aí. Nós estamos com a boca cheia agora. Come. Não é igual? Provou? Deixa eu dar para a mãe. Quem gosta de prece? O que vai sempre lá. Você gosta. Ele fez uma... Vem cá, vem cá. Como é que você chama? Ele fez uma cara assim, ó. Pode pegar um monte de fome. Como é que você chama? Oi, Léo. Vem cá, ó. Experimenta aqui. O Ney. Pega, pega aqui, ó. Maravilha. Peixe da mãe que comeu a parte maior folgada. Não é? Dói demais, para saber direito. Ó. Ficou igualzinho? Não está mais gostoso? Está melhor. Lourinho do céu. Descobrimos o segredo, Lourinho. Cadê o outro? Vem cá, deixa eu mostrar o... Coisa boa. Bom, né, Lourinho? Delícia. Mas ficou maior, até folgado. Olha aqui a textura da massa, ó. Vou abrir agora. Acabamos de fazer, hein? Ó. Olha essa massa, gente. Olha o que é isso. Olha a tristeza, ó. Ó. Ah, Lourinho. Cezinha, achamos cachorro? Ó, coisa boa. Que isso? Os caras devem estar bravo. Cezinha. Que isso? O cachorro cresceu. O cachorro cresceu. Nossa. É. É o cachorrão. Beleza. Bom, né? O homem da loja deve estar doido agora. Está se rasgando, né, moço? Mas muito bom. É muito fácil. Show de bola. Hum, quer que eu frite meia dúzia, diretor? Está todo mundo lá em cima? É 1,50 cada um. Vou fritar. Os que saíram do forno aqui já foram. Eu vou tirar outro, tá? É 1,50 cada um, tá? Vamos ver a quanto está aqui. Ó. Olha lá, tá quase, ó. Já tem mais no forno. Olha como ele cresce, diretor. Olha que bonito que fica. Tá quase dourando já, ó. Um bebeza. Daqui a pouco sai mais três. Massinha feita aqui. Ai, coisa boa. Vamos mandar limpar a cozinha, Lourinho? A gente podia abrir um, a gente podia abrir um lojinha. Olha o Filó. Tudo. E você? Eu não. A gente vai ensinar a receita do bolinho. Nós comemos lá no Big Brother. Filó estava lá no Big Brother, o dia que a gente visitou a casa na terça-feira. O que o povo comeu de bolinho foi uma festa. E o samba? E as carioca? Cadê? É, né? É, né? É, né? Agora, esse bolinho fez um sucesso, que é de mandioca, né? É de mandioca. Como é que faz? Conta pra mim. A gente cozinha primeiro o aipim. Vai o quê? O aipim, em algumas regiões, chama de mandioca? É mandioca, mas no Rio chama de aipim. É? Cozinha. Você usa que mandioca? Mandioca... Branca. Branca? Essa é amarelinha, né? É amarelinha, porque geralmente não está na época da branca. Ah, mas a melhor é a branca. É a branca. Você gosta mais da branca do que da amarelinha. Aí a gente tira assim. E aqui... Cozinha, mandioca. Cozinha. Quanto de mandioca pra esse meio quilo? Não. Pra meio quilo de carne seca, bota dois quilos de aipim. Dois quilos de mandioca cozida e amassadinha. É. Aí você vai fazer uma massa dessa mandioca. É, uma massa. Sabe que lá no Nordeste eles usam muito, né? O aipim pra fazer torta. Fazer torta também. Afinidade de coisa. Como é que chamava aquela torta escondidinho que nós aprendemos lá em... Foi em Belém? Não. Foi em... Maceió. Maceió. Eu trouxe uma receita aqui de escondidinho que é mais ou menos essa massa. Mas feita de forma diferente. Agora, explicar pra dona de casa, geralmente, a que tá começando, ela não tem uma afinidade de material. Como máquina de moer, como centrífuga, essas coisas. Então, se dá pra lo mais plástico, né? Ou um garfinho pra amassar ou um socador. O socador. O socador. Tira esse negócio aqui, ó. Tira esse talozinho. Meninas que tão começando agora na cozinha, tem um talozinho no meio da coxoca. No meio da aipim. E aí é legal você tirar, tá? Tirar. Tem um negocinho assim, parece uma... Um fio. Parece um pavio. Então, isso se fica junto, fica com... Fica ruim depois. É ruim. Aí amassa. Posso amassar com isso? Pode. Mas se eu tiver um amassador daqueles de batata, pode também? Não passa muito, não, porque ele... Ah, tem muita fibra. É, tem muita fibra. Como é que você faz na sua casa? Eu uso a máquina de moer, mas quando eu não tinha a máquina de moer, eu usava o socador. Hoje em dia você vende esse bolinho? Vende, é vendido. Você vende? Por quanto cada bolinho desse? Olha, o bolinho médio, ele tá saindo por 50 centavos e o bolinho maior, 1 real. Dá mais mandioca aqui pra mim, que eu vou fazer um bolinho aqui. 50 centavos a 1 real aquele maior. É. Aquele de lanche mesmo. É, aquele de lanche, aquele grandão. Aí você vai pegar, então, 2 quilos de mandioca, vai amassando assim, ou aipim, né? 2 quilos de mandioca, tirando o fio. De preferência a branca, bem cozidinha. Você põe sal ali pra cozinhar? É, tem sal na água. É, põe sal até sentir que tá... Bom, não precisa pôr muito sal, não, né? Vou dar pra outra. Vou dar pra outra. Vou dar pra outra massa. Ah, e você já amassou toda aquela lá? Aham. Já? Já. Pode falar alto. Já, já amassei. Agora muda pra essa daqui. Vira um bolo assim? Vira um bolo, que ela esfria. Ah, você deixa esfriar. Deixa esfriar, pra ela ficar bem... Gente, fica uma massa mesmo de mandioca. Olha que beleza. Aí pra você fazer a massa, você vai usar uma gema de ovo. Pra 2 quilos de mandioca? É, uma gema de ovo. Uma gema só? Ter cuidado pra não pegar clara. Que é a clara que solta a água. Entendi, senão vai ficar aguada a massa. Fica aguada. Tá. E você tira a pelinha do ovo, não? Não, põe o ovo que é assim. Bota duas colheres de sopa de queijo parmesão. Duas colheres de sopa de queijo parmesão, pra 2 quilos de mandioca. Aí amassa. E aí eu vou amassar como se fosse uma massa de pão. É, como a massa de pão. Tá. E aí você me ensina que se eu errar... Não, não. Erra todo mundo lá em casa, hein? Esse negócio de eu cozinhar aqui perto dessas meninas, que são tudo mestre em cozinha, elas ficam aflitas. A mãozinha dela ali fica aflita pra pegar na massa. Eu acho uma delícia. Ai, mas ela tá morninha ainda, né? Tá morninha. Não tá fria de toda. Mas ela dá o ponto. E o ponto eu vou saber que ela tá no ponto quando... Agora, porque já amassou, né? Porque... É, deixa eu misturar. É só misturar assim um pouquinho. Ai, não precisa amassar muito, não? Muito não. Tá. Mas quanto mais amassa, mais lisinha ela fica. Fica. Mais bonita? Fica. Olha que bonita a massa, gente. Ai, morninha. Não faz muito fria, não, né? Não. Porque senão ela vai pelotar. Ela desanda. Pronto. Olha... Agora você pega as bolinhas. As bolinhas? Tira assim. Vai pegar as bolinhas? Assim? É, forma uma bolinha. Faz uma aí pra você me ensinar. Tira, ó. Ela não garra nem na mão, ó. Olha que massa boa, gente. Aqui, ó. Bem amassei muito, ó. Vendo? Enrola. E como é que você sabe? Você enrola. Essa bolinha tá grande. Tá grande. Essa aí é daquele de um real que tu vai fazer. Essa aí é de um real? Quer ver? Vai ficar desse tamanho. Aí. Ah, entendi. E essa, pra eu ver o tamanho, eu faço assim? É, pequenininho. Aí você, pra rechear, você vai fazer assim, ó. Vai enrolar a bolinha. Enrola a bolinha. Aí você fura um buraco aqui. E a bolinha tá grande ainda. Esse negócio de vender... Como é que você sabe? Como é que você faz todos do mesmo tamanho pra vender? Já é prática, gente. Prática? Você já pega a quantidade certa. Aí faz o quê? Agora tu pega aqui. Faz um buraquinho no meio, assim? É, um buraquinho. Ah. Tá. E agora? Mais fundinho. Ah, eu vou fazendo como se fosse uma... Uma coxinha. Uma paredinha aqui em volta. Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom? Agora tu bota a carne seca dentro. Essa carne seca você fez que jeito? Ela leva um pimentão picadinho, duas cebolas picadinhas, dois tomates, um molho de cheiro verde. Primeiro cozinha a carne seca, tá? Tira aquela água salgada. Você deixa ela de um dia pro outro? É, de um dia pro outro, de molho. Aí cozinha ela na panela de pressão, porque ela gera uma encarnadura. Desfia, corta ela pequenininha, desfiada. Aí bota dois dentes de alho, leva até o fogo, refoga com todos os temperos, sem botar água. Ela não pode ter água. Ela vai fazer... Ela tem que ser bem sequinha. É, bem sequinha. Quando você for fritar isso aqui, isso aqui vai estourar tudo, se tiver água, tá, gente? Olha como ficou bonitinho. Deu certo? Faz um aí, pra ver se eu fiz certinho. Aí você vai pôr uma cebola picada, dois tomates sem pele, picados, um pimentão verde. O tomate pode ser com pele, ele de mancha. Uma xícara de chá de cheiro verde, sal se necessário. É, se necessário. E alinho, quer dizer, faz um refogadinho bem sequinho. Além do aipim, você já experimentou rechear com o que mais? Camarão. Essa mesma massa? É, camarão com requeijão, galinha. Ai, camarão com requeijão, vai ficar uma delícia. E galinha também. Fica tipo coxinha, então? Fica tipo coxinha. Não, pode fazer assim, quando tu morre. Ah, faz croquete de aipim com galinha dela. E você pode fazer também com aquele que sai muito, muito, é com queijo. Porque muitas pessoas não podem comer outras coisas, então, com queijo. E às vezes não come carne. Não come carne. Outra coisa também... Que queijo você usa? Eu uso queijo Minas, queijo prata. Qualquer uma qualidade de queijo. Ah, qualquer um, não tem? É, não tem preferência. Que ele derrete dentro. Tá. E aí você passa alguma coisa pra fritar? Não, só assim. Ah, frita direto? Direto. Vamos fritar pra tu testar o que você fez. Vamos? Olha lá, o que eu fiz é esse. Bota aqui. Mas você frita o seu também. Vamos fritar. Eu acho que esse bolinho vai sobrar um. Frita tudo. Frita tudo. Bastante óleo. Óleo quente. É bem quente. Ah, porque a massa já tá cozida, gente. É só pra dourar. Presta atenção, ó. A massa do aipim já cozinhou. Aqui, o teu e o meu. O teu e o meu. Só nós duas vamos comer, então. Aí, fala sério. Vai dar forte. É rápido. Olha que lindo ficou. Que ficou a massa. Bota ali. Eu quero um bolinho. Tete, por favor. Você sabe que eu gosto mais de aipim do que de batata? É. Porque a batata, a gente já usa ela de outros jeitos. E aipim a gente só sabe comer mandioca frita. Não, mas que a mandioca faz muitos pratos. O porrezinho de mandioca. Esse aí não. Olha que beleza. É. Pra quem no Rio você vai mandar beijo enquanto você frita aí? Ah, vou te dar aqui. Tem uma galera lá. Tem uma galera. A comunidade tá toda parada nesse momento. É a comunidade. Tem, pensa o quê? Tem uma lista. Isso aí. Olha a lista dela. A vermaria. Falei, eu perguntei. O que é isso? Eu sabia que tinha. Isso aqui é uma criança que mandou pra você essa mensagem pro Loura. Então, eu podia até botar a fotozinha dela perto do Loura. Olha aqui. Eu, Nathalie, meu pai, Damásio. Desidério. Desidério. Minha mãe, Marisa e Desidério. Manda um grande beijo pra você, Ana. E outro pro Loura José. Obrigado. Que vai uma mensagem pra você. O cometa passa e as estrelas ficam. Uma das estrelas é você, Ana Maria. Ai, que linda. Um beijo no seu coração. Lindinha. Nathalie. Viu? Que linda, Lourinha. Olha a Nathalie, um beijo linda. Eu vou mostrar a fotozinha dela pro Loura. Mostrei. Ó, Loura, pra mostrar pra você. Ó, que linda. Acho que ela tem algum interesse pessoal aqui. Se dá. Acho que ela tá interessada em conversar com você, Nathalie. É mesmo? Que beijo. Lá vai, hein? Lá vai os beijos. Ana Maria Braga. O presidente da escola de samba, Unidos da Vila Isabel, Olício Alves dos Santos e a primeira dama, Jacira Santos. Manda um grande beijo, um abraço pra você e outro pro Loura José. Muito obrigado, Vila Isabel. Rússia Evandro Bocão, é isso? É, Evandro Bocão. Todo o conselho da Vila Isabel, da Secretaria Beta, manda um beijo pra você e pro Loura. O presidente da associação do Parque de Vila Isabel, moradores João Batista e Vanda, Vanda Alexandre, Lugais, toda a comunidade manda um grande beijo. E o senhor Lúcio Picâncio. Lúcio Picâncio. E o senhor e o senhor Gama. Valeu, senhor Picâncio. Seu Gama, sou pessoal da comunidade. Falei pra todo mundo. Falou pra todo mundo. É um beijo, comunidade Vila Isabel. Ei, Vila Isabel, um abraço, seu Picâncio. E eu mando um beijo pros meus filhotes que tão lá também vendo. Quem são os filhotes? É a Ana Cristina e Jorge Luiz. Jorge Luiz e Ana Cristina. E minha neta Isabela e meu neto Jonas. E o vizinho? Jonas e Isabela. Os vizinhos já botei todos, né? Ah, já botou todo mundo. Com a comunidade toda. Olha aí, senhor Picâncio. Presta atenção, hein? Eu vou experimentar esse bolinho. Aquele dia eu comi bolinho frio. Olha, tá gostinho, Luiz. Agora hoje vai comer quentinho. Quando eu voltei pra comer o bolinho, tinha um. Tinha um. Caiu na piscina, voltei, cheguei lá, chup. Não tinha nenhum mais. Ó. Olha essa massa. Feitinha na hora. Que que é isso? Olha o recheio. Olha aqui. Olha aqui. Presta atenção. Gente, olha lá. Olha. Tô muito em dúvida. Vai pegar mais um? De lá tá mais frio. A dúvida é terrível. Nossa, faz três meses que eu não passo a badar mesmo. Olha que beleza. Será que aguenta ainda? Isso é o momento histórico. Vai lá, vai lá. Será que aguenta ainda, Loro? Acho que aguenta. Né? Vamos lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Passou. Passou. Ai que tem um tempo aí. Ixi, tô com o rabo preso. Ó. Ah, coisa boa. Gostou, né? Vamos ao show, Sazinha. Eu volto, Jó. Agora a gente tá voltando aqui com um assunto delicioso, que é um doce de abóbora. E nós escolhemos, tem várias receitas portuguesas de doce, de salgado, pra gente te dar ainda. Mas a gente escolheu, a nossa produção resolveu escolher os mais fáceis, porque aí você tem os ingredientes aqui no Brasil e fica muito mais razoável. Porque não adianta também eu dar... Pode sair todo mundo aí. Eu não tô entendendo isso aí, não. Não precisa colar isso, não. O que tá acontecendo? É assim, ó. Você pega uma abóbora... O que é essa bagaça? E aí, esse é o diferencial desse doce, né? Abobrão, hein? Não, e você pega uma abóbora! Essa é de respeito. Ajeita a televisão aí pra mim, ô... Oi. Obrigada. Força. Você pega uma abóbora... Abobrona. Que seja uma abóbora que faça fio. Sabe aquela abóbora que faz fio? Faz tipo macarrão. Isso é coisa. Pode ser tipo. E aí você não pode colocar nenhum metal na abóbora. Ih! Então você pode cortar ela com faca. Ué, como é que faz, então? Então, você vai pegar abóbora... E vai pedir pro marido, por exemplo, uma abóbora dessa, porque se você não cortar com faca, você vai ter que... Ai! Jogá-la no chão. Na mania, meu tio! Aí, ainda não quebrou, né? Quebrou. Não, ainda não dou conta. Aí... Ainda não foi. Sobe ali pra mim. Sobe ali, ó. Vai, Godói. Trabalhar, rapaz. Sobe na escada. Deixa a pedra aí. Tem uma pedra também... Sai de baixo! Aí, você pega uma pedra... Ah, meu... Ah, meu Deus. Joga na pedra, ó. Vai. Ah! Quebrou a cabeça. Agora já era. É verdade. Ah, só que essa abóbora tá estragada. Por isso que abriu, assim. Traz outra abóbora pra mim. Essa abóbora tá... Abre a... Deixa ela aí pra eu mostrar. Essa abóbora a gente comprou e ela já tá estragada. Ai, é tão desgranhada. Ai, vai lá, William. Sobe lá. Então essa não vai dar pra... Vai lá, Paquita! Manda ver. Joga a bola! Aí! Mas nem pra isso, William. Joga de rumo, hein, William. Vai lá. Joga de novo. Força, Paquitinha! Ai! Pintou o cabelo de louro. Parece uma Paquita. Vai. Vai, Paquita. Força! Aê! E agora, mais uma vez, William. Presta esse pedaço aqui, ó. Vai lá. Tá ficando difícil a mira. Não. Vai lá. Você viu? Você vai no quintal, forra o quintal. Gostei disso. Ai, meu Deus. Ai, já melhorou muito. Olha aqui como fica, ó. Aí você fica... Dá essa pedra aí, William. Vem cá. Aí você pede ajuda pro marido. É tudo na mão, viu, gente? Quebra aqui, ó. Bate a pedra aqui. É mais fácil, não é? Bate a pedra aí. Força! Vai cair aí, Paquita. Agora ajuda a puxar aí. Aí. Aí você desaba assim, ó. Você vai cortando aos pedaços. E vai tirando essa cabeleira de dentro. Primeiro que já vai ser uma diversão. É verdade. Você vai tirando essa cabeleira de dentro aqui, sempre com a mão ou com um negocinho de plástico. Sabe aquelas faquinhas plásticas? Você não pode botar nada de metal aqui, nem prata, nem nada. E aí você vai manter as propriedades todas do... Não é gostoso fazer isso? Vocês se divertiram aí no sábado, né? Aí você vai pegar, vai limpar isso, jogar isso fora, lavar a sala, lavar a cozinha. Pode limpar, William. Aí você vai lavar a cozinha, né? Vem aqui, ó. Retira. Ai, eu não posso pôr essas roupas pra vir cozinhar. Ó, retira aqui. Ó, tá vendo? Eu tô usando um negocinho de plástico aqui, né? Retira essa cabeleira daqui, ó. E deixa só a abóbora limpinha, né? Olha, que mais sai fácil, legal. Bom, aí tem algumas etapas. Você vai lavar depois que limpou. Lavou. E deixa... Lava, 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 até você conseguir que a abóbora fique sem sair aquela gosminha, assim, sabe? Aquelas bolinhas. Aí você deixa de molho, igual nós deixamos essa aqui, 24 horas. Ó, e assim, aos pedações mesmo. Arruma um lugar grande pra você colocar a abóbora inteira. E deixa 24 horas. Quando chegou nas 24 horas, você vai pegar essa abóbora e vai botar pra cozinhar. Pode botar pra cozinhar a mesma água, bota mais um pouco d'água. Essa tá crua, né? Aí você cozinhou. E da meia hora, mais ou menos, ela tá cozidinha, porque essa abóbora é fácil de cozinhar. Não esqueça de não colocar nada de metal, hein? Ela vai ficar, gente, olha, nessa textura aqui, olha, facinha de cortar, ó. Olha, Loro, como ela vai bem, ó. Oh, que beleza. Essa aqui tá cozidinha já. Ó, ela tá cozida, mas não desmanchou. Deixa eu botar isso pra cá, pra vocês poderem trabalhar. Ai, moça! Tudo pesado! Ai, meu Deus! Aí você vai tirar a polpa da abóbora, com a mão mesmo. E só vai ficar a casquinha assim, ó, que nem nós fizemos lá na cozinha agora de manhã. Tá. Tá vendo? Olha, tira tudo. Deixa esfriar um pouco, essa aqui tá morninha. E aí você tirando a polpa, você não precisa despedaçar ela, não. Deixa ela assim mesmo e joga e bota aqui, ó, num paninho. É tipo o docinho português mesmo, da vovó, dá trabalho. Põe num paninho pra secar, tá? Porque quanto menos água a abóbora tiver, mais ponto fácil você vai dar no doce. Fora os pedaços lindos que ficam, né? Beleza! E você percebe que nesse processo você consegue, Lourinho, manter a cor original da abóbora. Tá mesmo, é verdade! Você não tem aquela abóbora meio desbotada, sabe? Tudo desmelhinha. E quando você deixa secando aqui a abóbora, que cozeu em, o quê, meia horinha, e bota aqui pra tirar água, você pega, depois que essa abóbora secou, você pega ela assim e bota num lugar pra pesar. Porque por isso que eu não tô te dando porções, quanto de abóbora, se é meio quilo, um quilo. Aí você bota pra pesar, cadê meu negócio de pesar? Cadê meu negócio pra pesar aqui, hein? Em a balancinha. A balancinha. Aí você bota na balancinha isso aqui e pesa. Pesou, quanto deu de massa? Deu um quilo? Você pega e separa um quilo de açúcar. Quanto deu de massa? Deu um quilo e meio? Obrigada, Valéria. É um quilo e meio de açúcar. Vamos ver quanto dá. Você tem que descontar o pano, né? Pesa o pano antes, né? Pesa o pano antes, né? Pesa o pano antes. Aqui deu um quilo e trezentas. Vamos imaginar que esse pano tenha cem gramas, né? Um quilo e duzentos. Então você pega um quilo e duzentos de açúcar, põe ali numa tigela grande, mas que também não pode ser de alumínio. Essa tigela tem que ser uma tigela, ou uma panela, ou o que você quiser. Aqui nós estamos usando uma de ágata, mas você pode usar de barro, pode usar de... E faça uma calda. Precisa acender esse foguinho aqui. Botar dois negócios aqui pra mim. Acendeu? Acendeu lá. Precisa entrar quentinha, São Antônio, a calda. Aí você vai fazer uma calda que não pode ficar como essa, porque essa aqui alguém mexeu e ela açucarou, tá vendo? Então você vai botar a quantidade de abóbora que você pesou lá sem água. Vamos supor que é um quilo e duzentos de açúcar. Você põe um quilo e duzentos de açúcar aqui com uns pauzinhos de canela. Dá uma mexida até o açúcar começar a derreter. Quando o açúcar começar a derreter, você deixa ele quieto, não mexa, pra não acontecer o que aconteceu aqui, que tá todo açucarado. Isso aqui pode jogar fora que não dá pra fazer doce de abóbora. Então faz aquela calda bonita com ponto de fio, tá? Um ponto de fio grosso. Essa aqui tá chegando já no ponto de fio grosso, ó. Tá? Ele tem que ter aquele ponto um pouco mais grosso que esse. Quanto mais grossa você deixar essa calda aqui sem açucarar, mais fácil vai ser você dar ponto no seu doce de abóbora. Aí, estando a calda pronta, grossa, ainda fumegando, você vai colocar a abóbora, aquela abóbora em pedaços e não mexa. Bota ela no... que também não acenderam aqui. Bota ela na calda. Deixa eu tentar acender. Manda ver. Você põe ela na calda e só mexe de vez em quando. Pra quê? Pra que você mantenha os pedaços grandes da abóbora. Né? E aí, você de vez em quando vem só pra não grudar embaixo e mexe assim, ó. Até fazer uma estrada. Sabe o que é estrada? É isso aqui, ó. Quando ela faz isso, começa a abrir a estrada. Tá vendo, Loro? Tô vendo essa estradinha. Então, você vai manter os pedaços assim, ó. É, não desmancha, é legal. E a cor da... Essa aqui tá até mexida demais. E a cor da abóbora, ela vai também se manter. Entendeu? Aí, quando fizer a estrada aqui, que tá cozidinha e fizer a estrada, você pare de mexer. Hum, olha que linda que tá essa abóbora, né? Que beleza. Você para de mexer e transfere pra uma vasilha, como nós transferimos ali na mesa. Bota na geladeira. Aí, come com queijinho mineiro, um queijinho da Serra da Estrela. Que que é isso, minha filha? Gostou, Loro? Ai, ai, ai. Agora, uma coisa que a gente não tinha percebido e que, quando nós experimentamos esse doce, fizemos o doce, né? Percebemos. É que o sabor desse doce é absolutamente incomparável. Não tem nada a ver com aquele doce de abóbora que a gente faz normalmente aí, cortando com faca. Eu não sei qual é a... Chama doce da gila lá em Portugal. E eu não sei qual é o segredo, como é que chegaram nesse final dessa receita, mas a gente achou que, como é um produto tão fácil e tão barato aqui no Brasil, você pode ter um doce da gila diferenciado e servir para as suas visitas aí, sem vergonha nenhuma de ser feliz, como qualquer sobremesa muito chique. Do lado desse doce, você pode servir ou um queijo, que fica maravilhoso, ou um sorvete de creme, que você põe do lado assim. Você já comeu doce de abóbora com sorvete de creme? Ai, ai. Sorvetinho de creme? Eu vou comer hoje. É? Vou. Eu vou experimentar. Ah, meu Deus. Meu doce da gila com... Hum, será, Lourinho? Pode fazer em casa, que esse é show de bola, esse é fera, esse doce. Isso é uma coisa mesmo. Olha que mesa bonita, que arrumada. Diferente de tudo. Aí, deixa eu pegar aqui. Aí, nós estamos mantendo a tradição aqui e não estamos pegando nada nem com o... Como é que chama? Olha esse doce. Estou pegando com o plástico aqui para manter a qualidade do... Vamos ver? Olha. Aí, se quiser, você pode deixar ele menos durinho, né? E fazer... Tirar... Antes de fazer aquela estrada grande, fica mais... É verdade. Vamos lá? Vamos, Lourinho. Vamos, Lourinho. Ai, Cacá. Ai, Cacazinho. O que aconteceu? Quando fica todo mundo muito quietinho, hein? O doce. O doce. Não tem que comer nessa porcaria agora. Eu não como porcaria nenhuma. Ai, treinou o cachorro para nós e para os portugueses, Azinha. Não, já não. Tachos de cobre que estão ligando para usar... Põe aqui para mim, William. Tachos de cobre que estão ligando para usar... Estão ligando aqui para saber se pode usar a taxinha de cobre para fazer esse doce? Não pode, gente. Porque o cobre tem metal. É verdade. Então, tem que ser... Sabe aquelas panelas revestidas assim? Branca, de esmalte? Então, tem que ser de esmalte, de barro, né? Porque também dá um sabor legal. Tacho grande, mas cobre não pode. Aquele tachinho ia resolver bem, né? Mas não pode, viu? Também não dá. Aí, deixa eu tirar isso daqui, que isso não entra no assunto. Obrigada. Tem um monte de gente ligando. A gente vai continuar com Portugal amanhã, inclusive, com grandes acontecimentos. Porque vai até sexta-feira, Portugal. E olha que tem coisa ainda. Mas como tem tanta gente ligando para perguntar... Como é que é esse negócio da minha unha? Como é que pinta minha unha? E mulher é um bicho interesseiro, interessado. E quer saber como é que faz. Eu nunca tive unha desse tamanho, né? Inclusive, depois da radioterapia... Olha, inclusive com brilhantinho e tudo, né? Mas é chique demais. Depois da radioterapia, as minhas unhas... Os dentes ficaram escuros, né? Eu estou fazendo um tratamento dentário. E as unhas também ficaram todas pretas, assim. Como se tivessem pisadas. Não pretas assim, que nem essa aqui que eu estou. Que a Juliana pintou meu pé ontem. Olha, está no último. Olha que legal! É preto mesmo. Bacana! Parece que levou um pisão, né? Mas... Não esse preto aí, mas ficou bem feio mesmo. Então, eu comecei a procurar soluções que pudessem permitir que eu trabalhasse aqui. Eu não gosto de esmalte vermelho na mão. Eu só passo clarinho. Então, se eu passasse o clarinho, ia ficar aparecendo aquelas sombras escuras na unha. E eu sou vaidosa, reconheço. Gosto de unha bonita. Então, eu pesquisei. Aí, nós achamos... É um negócio que não tem no Brasil, mas acho que deve chegar dentro de pouco tempo. E a Ju põe pra mim lá. É... Eu não tiro mais cutícula também. Porque eu acho que é um negócio facinho de fazer. Você ter algumas coisas na sua casa que facilitam a guerra. Por exemplo, isso aqui é um olhinho que você passa em volta assim, olha. Faz massagem e a cutícula sai. Você procura em bons revendedores aí que acha. Esse também. Aí, você faz uma limpeza, olha. Tanto usar, tá escurinho. Aí, isso aqui vai tirando a cutícula. Você empurra assim. Isso sem a unha, né? Com a sua unha mesmo. Você limpa. Então, você fica, olha. Fica hidratado. E fica sem problema de cutícula. Que também facilita muito o dia a dia. E aí, tem esses... Aqui no Brasil, em alguns lugares deve ter. Eu não procurei aqui. Mas, aí tem essas unhas aqui. Que são diferentes de unha postiça. E era isso que eu queria contar pra vocês. Porque a unha postiça, quando você coloca, vem uma cola junto. E você enfia aquela cola. E põe embaixo. E a unha fica indelével e pra sempre ali. E é dura. E se você vai tirar depois, você tem um problema. Porque você arranca... Você arranca a sua unha junto. Essa aqui é uma cola... Ah, ela tá arrancando a unha. É uma cola que já vem junto, ó. E minha unha cresceu. Ela nunca foi desse tamanho, viu gente? Olha, tá grande, hein? Olha. Essa unha aqui, a cola já vem junto com ela. Então, é uma cola da água. Mas é feita de água. Então, você vai e coloca, sabe? E aperta. Olha! Você coloca e aperta. E tá com a coisa feita. A Ju fez pra mim ontem, dois minutos, ó. Essa aqui, obviamente, não vai durar muito. Porque eu arranquei agora e botei de novo, né? Mas, é preferível colocar uma novinha. Depois que você põe, você não tira. E dura uma semana, entendeu? E só sai com água quente. Você passa na água quente assim. Deixa uns 15 minutos na água quente. Ou assim, do jeito que eu fiz. E não estraga a sua unha. Por baixo da unha, você passa uma base de proteção. Viu, Lourinho? Que legal! Pra unha crescer, né? Eu uso uma base pra crescer. E junto com isso aí, vem isso aqui que você vai medindo. Qual é o número da unha que você vai usar em você. Tá vendo? Pra cada tipo de unha, tem um tamanho pra você não errar ali. Aí você experimenta e fala, ah, nessa unha aqui é a número 4. Nessa aqui é a número 3. Você vai lá, limpou a unha, passou uma base legal. Agora, tem muita gente que sabe fazer esse desenho da unha. Então, eu queria mostrar aí pra vocês. Se quiser, a Ju, inclusive, faz direto esse desenho aqui. É pintar uma base clara, né? E depois passar um esmalte branco por cima, fazendo essa pintura aí, que também não é difícil. Semana que vem, inclusive, eu vim com uma pintura na minha unha mesmo, porque fez a minha unha crescer. Que legal! Nunca tive unha comprida. Sempre quis ter. E agora, ela cresceu. Ela tá do mesmo tamanho, praticamente, da... Tá vendo? A minha unha tá do mesmo tamanho da unha postiça. Então, eu já posso ficar sem unha. Você viu que chique? Boa, hein? Demais da conta. Porque fortalece a unha. Eu acho que consegui matar a curiosidade de um monte de gente, né? As mulheres agora, elas estão tudo doidas. Onde que eu vou achar essa unha, Ana Maria? Eu não sei o que fazer, mas eu tô contando o que eu fiz, né? E quem sabe aí, tem tanta coisa no Brasil que hoje em dia você já acha fora, né? Já acha aqui no Brasil. Deve ter algum lugar aqui, eu não procurei. Mas deve ter algum lugar que faça isso. Boa! E a Ju sabe, né? Show de boa! E aí, voltamos aqui. Agora vamos falar em Portugal. Oba! Com aquela senhora, mãe de Cacá, que você visitou lá. Dona Aninha! É! É! Então, eu tô pedindo pra produção fazer a ligação. Boa, Mãidinha! Pra Dona Aninha. Mas deixa eu contar em que circunstância a gente ficou apaixonada por esse prato aqui. A gente já tinha ouvido falar, já até fizemos algumas receitas. É, na minha vida pregressa culinária. Mas, quando nós chegamos na casa da Dona Ana, à noite, nós chegamos lá em mais ou menos umas... Devia ter umas 15 pessoas, né Cacá? Ou mais. 16, 17 pessoas. E só mora ela e o pai Cacá, né? E aí, chegamos naquela gangue, todo mundo não tinha comido, porque a gente trabalha demais e não deixa ninguém parar pra comer. Então, só tinha comida de sanduíche e mortadela. De mortadela onde? Presunto! Presunto! Durante o dia. E aí, chegamos fomeados assim, que era uma passadinha só. Sabe quando você passa na hora do jantar na casa da pessoa? E aí, ela com a maior simplicidade, com a maior calma, como se aquilo não fosse um enxame de gente brasileira falando tudo ao mesmo tempo. O pai do Cacá foi lá, pegou o vinho, o vinho próprio da casa, né? E ela foi pra uma cozinha deliciosa com uma mesa no centro. Enquanto a gente parecia que ia derrubar a casa dela, ela abriu a geladeira e pegou uma posta de bacalhau igual essa e eu fiquei ali tentando descobrir os segredos de Dona Aninha. Aí... Ah, ela tá na linha já? Tô. Oi, bom dia, Dona Ana. Bom dia. Boa tarde. Tá tudo bem? Aqui já é boa tarde. Já é? Que horas são aí, Aninha? É quase uma hora. Quase uma hora da tarde. É, são quatro horas de diferença. Ah, tá certo. A senhora já almoçou? Já sim. O que a senhora almoçou? Olha, carne assada de porco e arroz de cenoura e batata frita. Ai, que delícia! E sopa de cebola, mas isso eu não tomei não. Era muita coisa demais. E o maridão vai bem? Tá bom, e o seu também? Nós estamos ótimos, com saudades da senhora. Ai, é umas saudades enormes. Pode acreditar mesmo, tô com muitas, muitas saudades. Ai, que bom! São umas pessoas maravilhosas. Somos mesmo. A senhora também é, viu? Maravilhosas. Eu tô... É pra todos, muitos beijinhos. Muito obrigada. Nossa... Eu hoje também queria mandar um beijinho especial pro meu caçulinha. Muito, muitos beijinhos. Beijinhos? O meu caçula. O seu caçula. E outro pro meu filho, o Vitor, que faz aniversário amanhã. Beijinho, meu filho. Beijinhos pra todos nós. A senhora tem dois filhos morando aqui no Brasil, né? É, sim. Pois é. E os netos, beijinho pra toda a família. Tá bom. A senhora me ensina a fazer a punheta que a senhora fez pra mim aí na sua casa? Eu ensino. Olha... Isso não tem nada demais, mas... Olha, eu pego a posta do bacalhau. Eu prefiro o bacalhau que esteja ainda com o sal, que não esteja demolhado. Sei. Aí eu desfio ele desfiado, boto numa bacia, lavo em várias águas, em várias já com ele desfiado. Depois eu exprimo ele, ou que seja num pano ou com as mãos. Sim. Bem espremido, bem apertado, que não leva água. Sim. Aí coloco numa vasilha, numa travessa, ou prato, o que quiser. Ahn. E depois coloco cebola bem fininha às rodelas e coloco azeite. Azeite bom. Azeite bom. Azeite bom. E a cebola... E quem quiser pode colocar azeitona. Tá. Isso até pra comer com batata, com batata cozida só, é uma delícia. A senhora... A senhora faz alguma coisa com a cebola, dona Aninha? Com a cebola, não. É assim, cortada em rodelas, descascada e cortada. Sei. E coloco ela em cima do bacalhau. Entendi. E fica aquela delícia que a senhora serviu pra gente. É, é isso assim. Agora, o bacalhau que a senhora tem aí, em alguns estados brasileiros, a gente não consegue. Eu tô desfiando um aqui agora... Porque ele fica uma massa, não é? Não. É que eu tô desfiando um aqui, que é um bacalhau que ele já vem sem muito sal, entendeu? Ah, sim, sim. A gente compra uma posta, porque tem que ser uma posta boa, né? Ah, tem. Não pode ser aquelas postas muito fininhas. É melhor assim. Tem que ter uma grossura mais ou menos de dois dedos, não é? É. Pra poder sair uma salada boa, né? É. Eu, às vezes, até faço com o fino, quando é pra menos pessoas. Ah. Faço com o mais delegado, assim, aquele mais fininho. Sei. Mas, a senhora, às vezes, aqui a gente encontra no supermercado, o bacalhau mais seco. Só sabe aquele que é bem salgado? É. Aquele que fica nas postas bem salgado? Aquele lá faz do mesmo jeito? Eu sei, eu sei, eu sei. Tá caindo a minha ligação. Faz do mesmo jeito, dona Aninha? Faz a mesma coisa. Ah. A mesma coisa. A mesma coisa. Desfia. Desfia ele. Lava, bem lavado, em várias águas. Tá, não deixa. Que é terceiro sal. Que eu não costumo. Eu, naquele dia que estiveram aqui, eu tinha muito bacalhau de molho, daquilo bem alto. Mas, não gosto. Sei. Não gosto de fazer. A senhora gosta de fazer aquele direto mesmo, já? Direto, que está com o sal. Tá. Eu já desfiei um pouco aqui e eu vou explicar para a senhora o que nós estamos fazendo. Aí eu ponho numa vasilha e começo para tirar o excesso de sal. Eu jogo água dentro e jogo essa água fora. É isso? É, é. E a senhora... Depois coloca outra. A senhora sugira... Apertar ele assim, apertado assim com a mão e torna a jogar fora. Com as duas ou três águas. A senhora sugira que eu passe, sugira que eu passe em quantas águas, dona Ana? Eu, às vezes, é três e quatro águas. Sei. Espremo, ele depois vem espremido. Conforme eu vou lavando, eu vou espremendo com a água, que aí ele solta mais o sal. O sal, entendi. É, o sal. E depois aí é que eu coloco na vasilha. Tá. Vem espremido, vem espremido. Então, nós temos essa aqui, que nós já fizemos o processo que a dona Ana me ensinou. Aí eu tô com ele aqui todo demolhado. É. E nós aprendemos aqui também, dona Ana, com o senhor português aqui, que, por exemplo, se eu pegar a nossa cebola aqui, não é igual a sua cebola aí. Não é, não. A nossa cebola é muito ácida. É muito ácida. Então, às vezes... Pode colocar ela em água. É, eu coloquei aqui. Eu coloquei cortada ou em tiras menores, né? É. Ou que vai depender do como é que a pessoa gosta de comer. Ou em rodelas, como a senhora fez aí, na nossa salada que comemos na sua casa. Coloquei na água e pus um pouquinho de vinagre pra tirar um pouco a acidez. Tirar o acidez. É. Pra tirar o acidez. Tá certo. Porque a nossa cebola não é igual a sua, que é uma cebola quase doce, né, dona Ana? É doce, é doce. Não é tão... Aí... Essa estrangeira que a gente compra é sempre até dura. É. Muito dura. É verdade. Então, eu coloquei a minha aqui na água, deixei uma meia hora aqui de molho com o vinagre. E aí, pra escorrer a última água, porque às vezes a gente não consegue tirar assim na mão, né? É. Com a força que a senhora tem e o cuidado e tudo. É num pano. É. E a senhora também tinha me dito que eu podia colocar dentro de um pano e aí... Espremer. Espremer. E aí, a gente espreme pra ter a certeza de que... E eu tô espremendo junto com a cebola, porque como a cebola tava na água também... É. Então, aí, eu já vou ter a possibilidade de tirar a última água, de fato, pra ela ficar bem sequinha, pra depois só pegar o azeite. Vai ficar boa. Vai ficar boa, não vai? Vai ficar boa. Ó, tô apertando e sai água aqui ainda, viu, dona Ana? Força! Ainda sai, é colocar pro outro lado seco. Pro lado seco do pano? Do outro pano, é. Ah, e troca de pano. Pra colocar do outro lado seco do pano. Você viu, olha, parecia que tava sequinha, mas não tá. É, pro outro lado seco. E não, espremer assim, muito de cada vez. Ah, espreme pouquinho de cada vez. É, é melhor, que aí a água... A água sai... Mais fácil. Acho que a água solta melhor. Tá bom, eu vou espremer menos. Tá bem? Tá bom, eu vou espremer menos agora. Tá, que tudo corra bem no programa. Vocês merecem tudo. Muito obrigada, dona Nina. Tá, um beijão. Fique com Deus, tá? Muito obrigada por tudo. Vocês também, que o programa continue como tem sido, que é uma beleza. Obrigada. Parabéns, tá? Obrigada, tchau. Beijo pra todos. Seu filho tá mandando um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, que gracinha. Olha, viu? Ela deu todas as dicas aqui. Agora, olha gente, quando você passa nessa última água aqui, você tem a certeza de que, olha, nesse último paninho, olha como sai, ó. Ai, coisa boa. Porque esse é o momento importante, né? Primeiro, tirar todos os... E você vai experimentando, quando você for lavando, você experimenta pra ver se tá no ponto, dependendo do bacalhau que você compra, pra ver se tá no ponto certinho do sal, viu, Lourinho? É verdade. Se não ficou muito salgado ou sem sal. E com a nossa cebola aqui, eu percebi que a gente espremendo junto, nós fizemos vários testes, mas espremendo a cebola junto com o bacalhau, ele dá um sabor muito especial. Olha que dica boa. Quem me deu essa dica também foi o Firmino, que é um espanhol que também faz a punheta. Grande Firmino. É, que tava lá na casa da Hebe, esse final de semana, que essa punheta virou um assunto, virou um assunto maravilhoso. Nacional. É. Aí eu fui almoçar lá, e aí o Firmino, gente, que é o vizinho da Hebe, também faz punheta. Olha só. E aí ele me deu de presente. Senhor Antônio, pega pra mim essa travessa que tá na mesa aí. Ele me emprestou essa travessa pra eu mostrar a diferença da punheta portuguesa com a punheta espanhola. Olha lá. Olha. Quer ver, ó. Esse aqui é um bacalhau que a gente já espremeu. Agora, Firmino, eu só quero pedir a Deus que eu acerte, tá? Então nós vamos temperar o português e esse aqui é o espanhol, que é... Aqui já tá no ponto. Seria... O português pararia aqui. Porque fez o quê? Pegou, como eu fiz aqui, olha. Viu como é facinho, gente, fazer essa salada? Pôs aqui, olha. Lavou, passou na última água. Aí você joga um bom azeite. Oh, beleza. Azeite. Joga um bom azeite por cima. O sal não precisa, mas se você lavou demais, pode colocar mais um pouquinho de sal, né, se passou demais na água. E aí você enfeita e leva pra mesa com um belo pão. Delícia. Esse é o português. Boa. Então eu vou enfeitar como a Dona Aninha serviu lá pra gente. Eu tô chamando ela de Dona Aninha, gente, porque é Dona Aninha mesmo, viu, que ela chama. Aí, ó, tá aqui, você prontinho, põe na mesa, põe um pão italianinho do lado. Ou batata, ou as sugestões que a Aninha deu. Agora, no... Nesse aqui, que é o espanhol, que eu acabei aprendendo a comer lá, e que eu experimentei que tava uma delícia, ele põe bastante azeite, põe um pouco mais de azeite do que o português, né? Muito azeite. Que é a punheta portuguesa. Aqueles que tem que ficar bem banhado, o firmino. Aí, ele vem e coloca, sabe aquelas azeitoninhas? Sabe, Lourinho? Aquelas azeitoninhas pretinhas, pequenininhas? Que é uma delícia. É. Ó, ele faz isso aqui. E que também, no português, você pode fazer isso. E é só querer. A Dona Ana acabou de dizer até. Então eu vou pôr aqui também. Fafá de Belém no telefone. Oi, Fafá. Oi, Aninha. Como vai, querida? Eu tô ótima aqui. Já chorei acordando. Acordei aos prantos de saudade em Portugal. Jura? Mas eu tô fazendo esse programa querendo que todo mundo fique feliz. Tá todo mundo chorando, meu Deus. Mas é que dá muita saudade. É muito emocionante. Os passeios, o passeio que você fez ali pelo chiado e emocionário. É lindo lá, não é? É. E eu tô lá já. Eu já tô lá há 16, entre lá e cá há 17 anos. Mas desde outubro eu não vou. Ah, e por quê? Porque eu tô aqui, né? Fazendo shows e voz e piano e... Menina, mas... Fazendo disco novo. Você que é uma... Eu diria que você foi uma das primeiras... Uma das artistas precursoras de... Trabalhar Portugal e tá mais perto do povo português. Não pode ficar de outubro até abril sem ir lá? Pois é, mas a gente tá voltando pra cá. Ah? E eu tô indo a Portugal em maio agora fazer dois espetáculos. Aonde você vai? Vou fazer o Coliseu. Ah, é lindo. E fazer uma algarve, uma curva fechada na algarve. Na algarve também a gente passa por lá. Mas me deu uma saudade. Ai, que bom. E você gosta de punheta? Eu adoro, adoro fazer as coisas portuguesas todas. Domingo eu fiz o Meia Desfeita. Ai, o Meia Desfeita eu comi lá. Ai, que é uma delícia. Você podia vir cozinhar aqui pra mim uma comida portuguesa um dia desse. Vamos combinar. Vamos? Vamos combinar, Clara. Ela adora cozinhar, nós vamos conversar. A gente canta, cozinha. Canta, conversa, chora um pouco dos soldados. Fofoca, né? E aí eu mostro todas as imagens que eu tenho de lá enquanto você consegue. Maravilha. E você canta um fada. Com certeza. Isso é bico. Oh, minha linda, fique com Deus. Parabéns pela filha maravilhosa, viu? Obrigada. Parabéns pela filha também. Nossas maricópas são ótimas. Agora nós trocamos figurinhas com as filhas. Cada uma é mais bonita que a outra. Graças a Deus, Aninha. Fica com Deus. Amém. Um beijo. Um beijo louro. Um beijo. Fica com Deus. Então eu vou terminar a minha espanhola aqui, olha. Terminou. Aí ele pega... Isso aqui, gente, é coloral. Sabe aquele um? Aqui que dá aquela corzinha bacana. Só que espanhol, tá? Tem que pegar um bom coloral. Que ele acha que a punheta fica meia desbotada, sabe? É. A portuguesa, ela fica uma punheta desbotada. Então eles que resolveram colocar... Os espanhóis que resolveram colocar a cor na punheta. Ah, não. E aí bota o coloral. Olha que prato. Fora que essa travessa do Firmino é uma falta de educação. Já é um evento. Presta atenção, olha. Se você servir isso... Ah, e não é muito cheio, não, viu, gente? Olha como é baixinho, olha. É um dedinho só, tá? De bacalhau com... Não é um espetáculo, Loro? Que que é isso? Fala sério, Firmino. Isso. Menino do céu, você não faz ideia. Vai chegando assim de aperitivo, então... Mas olha, as duas... Sucesso absoluto. São de uma qualidade. Vocês experimentem depois. Claro! Qualquer pedacinho de bacalhau aí... Essa fria assim mesmo que serve a salada. Hum, façam isso. Olha que linda as duas. Nossa, mãe. Que que é? Vocês não se mexam aqui, hein, gente? Antes de eu vir experimentar. Quem quer experimentar uma punheta? Que que é isso? Quem quer? Não dá pro outro bloco, diretor? Ah, tá bom. Eu vou dar um recado ali, tá louro? Ai, eu quero! Eu vou ver quem é que vai experimentar essa punheta aí com pãozinho. Eu vou cortar o pãozinho italiano pra experimentar. Comer essa punheta. Eu tô sabendo. Aí a gente tá voltando aqui agora. Eu quero saber quem que se habilita. Eu não perguntei no intervalo pra ninguém. Quem se habilita a experimentar? Ninguém? Ninguém tá afim? Boca tá de regime. Alguém da plateia aí que se habilita a experimentar? Eu não quero dar na boca de ninguém. Vem, gente! O tempo passa, urge! Vamos se mexer, cabata de vagabundo! Vem cá! Eu vai, vem cá. O Plínio vai comer uma punhetinha. Vem cá. Olha lá, Plínio, manda ver. Dessa colorida ou daquela ali, da Dona Ana? As duas! É isso aí! Boa, Plínio! Pode ser? Pode ser as duas. Vamos com essa. Mostra pra esse estanga frouxa como é que faz. É a receita original. Toma, pode comer assim, olha. Beleza! Você experimentou lá, né? Você tava lá em Portugal. Eu comi a travessa inteira, lembra, Dona Ana? Vê se ficou igual, então. Você já comeu? Ficou igual que a Dona Aninha fez? Muito bom! Hum, não é assim. Passa aqui. Passa aqui. Lampa de banda mesmo. Ai, quero ver agora. Faz! Obrigada, lindo! Ai, que delícia, Lorinho! Se ferraram, se ferraram. Agora tem uma travessa inteira. Isso aqui, quando eu termino o programa, é uma festa, ó. Ai, vamos chegar ao nosso doce... Arroz doce. O nosso arroz doce. Ai, nós comemos um arroz doce lá na Serra da Estrela. E ficamos apaixonados por esse arroz doce. Ai, o cara deu, muito simpaticamente, a receita pra gente. Chegamos aqui, tentamos fazer, e não saía igual, e não saía igual, e não saía igual. Ai, descobrimos. Sabe o que era, Lor? O que que era? Eles usam leite lá, de carneiro. Ah, não! De ovelha, ovelha. Leite de ovelha. Ah, de ovelha. Porque carneiro não é leite. Carneiro não quer dizer? Não. Leite de ovelha. Aham. E a gente fazendo aqui com doce, com leite de vaca, não ficava com essa consistência de jeito nenhum, e nem dava o sabor que tinha o doce que a gente comeu lá em Portugal. Aham. Aí passamos horas na cozinha. Experiências mil. E aí chegamos a um sabor similar àquele doce que você comeu lá em cima na Serra da Estrela. Que maravilhoso aquele. Porque nós ficamos encantados. É bom demais. Por exemplo, nesse arroz doce que nós comemos lá na Serra da Estrela, eles colocam casca de... Você pode experimentar. Se você morar no Rio Grande do Sul e tiver ovelha aí com facilidade, você pode pegar o leite de ovelha e colocar pra ferver junto com o leite de ovelha uma casca de laranja, daquela laranja de casca grossa amarela, só a casquinha sem o branco, põe pra ferver junto, depois coloca o açúcar, calzinho de panela, pauzinho de canela e deixa dar o ponto mole que você gostar e tá pronto o doce. Delícia. De aquele doce que nós comemos lá. Maravilhoso. Não é uma beleza? Sensacional. Melhor de tudo. O sabor é composto de duas coisas. O leite especial, né? De carneiro. Isso. E a de ovelha. De ovelha. E a casca da laranja. Da laranja. E aquela laranja de casca grossa, tipo laranja baiana. Segredão absoluto. Fica um doce excepcional. Aí nós começamos a procurar, a investigar outras receitas de arroz doce, porque é muito comum na culinária portuguesa, a sobremesa de arroz. Todo lugar tem. E aí nós misturamos, fizemos uma receita que eu tô chamando de luso-brasileira, porque nós misturamos a receita portuguesa, com as suas origens, com os ovos, né? Que vai nessa receita, com uma receita da mãe da Silvinha, daqui, que vocês conhecem a Silvia, que é minha amiga, que é um arroz doce também excepcional, que é um arroz doce que não é brasileiro também, mas que é uma invenção dela. E nós juntamos as duas receitas, depois, né, seu Antônio, quantas vezes nós fizemos arroz doce na semana? Quatro, cinco vezes na receita. Né? Temos muito pouco tempo, diretor? Ah, meu Deus! Começa o arroz doce hoje, termina amanhã. Aí, assim, olha, você vai ter que pegar, nessas medidas certinhas, você vai conseguir aquela textura ali de arroz doce. Uma xícara e meia de arroz, se for aquele arroz bom, você não precisa nem lavar, tá? Uma xícara e meia de arroz e água pro cozimento. Aí a gente descobriu o seguinte, que se a gente coloca esse arroz aqui e você já coloca água quente pro cozimento também, é um negócio que vai adiantar muito. E essa água do cozimento, você já adianta a receita. Você tem que ficar de olho nela o tempo todo, não dá pra abandonar essa receita pelo meio do caminho. Você deixa cozer esse arroz e vai colocando água o quanto necessário e mexe, tá? Contrário do arroz salgado, você mexe, pra ele não grudar, não pegar no fundo. Você vai colocando a água e mexendo o arroz até que ele fique nesse ponto aqui, ó. Vou passar pra essa panela. Nós fizemos todas as etapas pra você poder ver. Aí ele vai ficar... Seu Antônio, o que aconteceu? Aí, cozinha já com pau de canela, ó. Você põe um pau de canela e ele tem que ficar sequinho assim e cozido, tá? Seco e cozido com pau de canela que você já coloca aqui. Deixa eu pegar um pauzinho de canela, porque melhor que falar é fazer. Ó. Aí você deixa cozinhando até secar a água e o arroz tá bem cozidinho. Quando ele estiver bem cozidinho, você vai pegar um litro e duzentos de leite. Um litro e duzentos gramas de leite. Também já fervido. Fervendo. E joga aqui esse litro e duzentos de leite. Aqui dentro do arroz. Você pode fazer de dois jeitos. Ou jogar o litro de leite direto aqui e depois misturar o que você vai ver ali. Que é a continuação do nosso prato. Ou você misturar naquele leite quente. Você vai misturar. Você vai ter dez gemas passadas pela peneirinha. Eu vou dar os ingredientes e volto aqui pra fazer o passo a passo com você. Dez gemas. Uma lata de leite condensado. Pra separar. O pau de canela que já foi lá. E só meia xícara de açúcar. Porque você vai complementar o seu leite condensado. Essa receita é muito boa. Enquanto dá o ponto ali pra gente chegar junto. Eu vou pro intervalinho comercial. E repito todos os ingredientes pra você. Tá bom? Fique ligadinho que volto já. Ó moçada. Esse arroz doce aqui. Dá pra fazer solteiro, casado, homem, mulher. Porque é muito fácil. Anota aí. Uma xícara e meia de arroz. Água pro cozimento do arroz. Até ele ficar bem molinho. Você já bota um pauzinho de canela pra cozinhar junto. Aí você coloca um litro e duzentos ml de leite pra cozinhar junto. Quando você colocar o leite, você já acrescenta. Pra dar aquele sabor especial. Uma lata. Ai, que delícia. Tá ficando bom. Tá ficando interessante. Ai, meu Deus do céu. Leite condensado e mais meia xícara só de açúcar, tá? Porque senão vai ficar muito doce. Aí você coloca aqui e vai dar o ponto dele ficar bem cozidinho, mas bem úmido ainda, tá? É só pro arroz assimilar esse sabor das duas coisas aqui. Do leite condensado, do açúcar e do leite. Aí você tem que deixar ele chegar cozinhando nesse ponto aqui. Olha, gente. Tá vendo que ele vai reduzindo e vai chegar nesse ponto aqui de arroz bem cozidinho. Que que é isso? Olha o arroz como tá. Mas bem molhadinho, tá? Pra depois você não deixar... Quando tirar do fogo, vira aquele troço seco. Quando ele tiver nesse ponto, você desliga o fogo e deixa ele morninho. Não pode colocar as gemas aqui dentro com ele quente, porque senão as gemas vão cozinhar na hora que entra aqui. Esse aqui é o grande segredo pra ele ficar amarelinho daquele jeito ali. Se você tiver gema como nós conseguimos aqui, gemas de galinha que faz corococó... Como é que faz, Loro? Galinha caipira? É cocoricor. 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 Aí o doce então vai ficar com uma cor maravilhosa. Olha lá. Aí você mistura ainda frio, olha. Tá morninho, não precisa esfriar muito não. Porque essa aqui vai ser a textura final dele quase, né? Que que isso? Você mistura aqui a gema até agregar bem com o doce morninho. Aí você volta com ele pro fogo. E aí o ponto quem vai dar é você, ó. Agora o senhor Antônio já tá aqui mexendo pra mim. Até cozinhar esse último ingrediente que você colocou, porque é o último. Você viu como é facinho? Ó, agora aqui, olha a cremosidade que fica esse arroz doce. Que isso? E aí ele fica com a gema cozida. Demora o que, senhor Antônio? Mais uns sete minutinhos? Sete ou oito minutos. É. Dependendo da sua chama aí, que lá em Portugal eles chamam lume. Dependendo do seu lume, vai ser o tempo de cozimento. Quando você experimentar e já tiver com o sabor, que você não vê mais o gosto do ovo. Hum. Hum. Coisa boa. Você tira, apaga o fogo rápido e coloca numa travessa bem bonita. E você pode colocar um pouquinho de canela por cima. Hum. E põe na geladeira, aí você desenha do jeito que você quiser aqui. Faz o... Hum, que coisa linda, hein? Essa mesa tá um perigo chegar perto dela aqui. O que que é isso, gente? Olha, olha o que é isso. Que toalha é essa, minha gente? Que que... Pocha Adres? Não acredito. Olha, bonito, mas é um perigo. Terrível. Olha. Hein, já Elvis. Acabou. Já Elvis. Aí você pega bem de longe. Se você tiver numa mesa com pocha Adres, pocha Adres azul, ficou bonito, hein? Nossa. Mas não pode ficar perto. Ó. Aí você põe. Ai, douro do céu. O que que é isso? Ai, quem vai experimentar, hein? Eu sou muito suspeita. Ah, meu Deus. Eu ando cozinhando demais. Eu sou muito suspeita. Quem adora? Vem cá. Você gosta? Você fez uma cara que adora arroz doce. É? Não gosta? Quem gosta de arroz doce? Ninguém gosta de arroz doce. Ô, Boca. Vem cá, Boca. Boca tá de regime. Vai quebrar ele. Mas essa aqui você vai ter que... Vem cá. Vai passar aqui. Ai, vamos ver se tá bom mesmo. Ai, ai, ai. Esse tá geladinho? Não. Já não tá tão frio assim. Vai lá, Boca. Mas de verdade, hein? Tá? Porque não pode mentir aqui. Se mentir, não tem graça nenhuma. Aproveita. Come tudo. Come tudo. Aproveita. Manda ver. Uma senhorinha ligou. A dona Delva de Guarulhos está mandando as... Está amando as matérias de Portugal. Ô, dona Delva. E ela faz 65 anos hoje. Obrigada, dona Delva. Obrigada pelo carinho. Boca, você manteve o regime. Tá bonito, hein? É verdade. Ele tá em dúvida ainda. Come mais. Você come sempre arroz doce? É. Então, eu quero muito sua opinião. Passa aqui embaixo. Come mais. Pensa, vai pra lá. Vamos ver se ele consegue. Põe mais um pouquinho que ele tá em dúvida ainda. Tá em dúvida? Foda-me. Quer tirar o olho? Tá bom? Tá? Júlia? É? Então faz. Hum. 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 Defensão com cozinthia. É pra nós. Pra mim e pro seu sono. Chegamos na receita certa. Aaaaaaay, que delício. Nós estamos... Hoje em dia nós estamos com uma cozinha experimental aqui. Definitiva. O Boca não se empolga. Pô de voltar ao trabalho. Porque aí a gente experimenta as receitas conhecidas com a nossa técnica de cozinha. Ficamos horas lá. Muita experiência. E chegamos na melhor receita. Você não vai conseguir receita melhor do que as receitas que você vai ter aqui do Mais Gostinho. É em lugar nenhum do mundo. Esse ano, então, é imbatível. Maria Fernanda, obrigado por ter vindo. A gente, assim, fizemos um sistema de convencimento para a Maria Fernanda vir aqui falar com a gente. Porque ela detém o segredo dos pastéis de Belém, que são os pastéis de natas brasileiros, não é não? Você ensina para a gente? Sim, ensina. Ensina? Quantos pastéis você vende aqui por mês no Brasil? Olha, eu não sei bem, mas eu... Mas muitos? Cinco mil e tal. Cinco mil, assim, né? É, quer dizer, é segredo mesmo, né? É. E ela nem fala, quer dizer, eu vou ter que falar por ela aqui. Vamos tentar fazer? Vamos, Chico, fazer sim. Olha, vamos falar da massa primeiro, Maria Fernanda? Agora, para facilitar a nossa vida aqui, a Maria Fernanda está sugerindo, ela faz a massa lá, a própria massa, né? Exato. Mas se você tiver uma belíssima receita de massa folhada, você pode usar a sua receita de massa folhada. Se você não tiver, você pode entrar no site www.globo.com.br mais você com a receita da Maria Fernanda, que ela deu para a gente. Ou você pode comprar no supermercado, bons supermercados do país aí, você vai achar uma massa folhada. Se achar num rolo maior, você pode abrir e reenrolar, como foi o nosso caso aqui. E corta o quê? Um dedo, Maria Fernanda? É, sim. Dois centímetros. Quanto? Dois centímetros? Assim? Exato, exato. Tá, aí você tira do freezer, olha. E você tem a massa folhada aqui, nesse formato. E que o importante é saber como colocar na forminha, né? Exato. Eu vou pôr um, você põe outro, ó. Aí você vai cortar o seu. Eu vou cortar o meu. Tá. Aí não tem que passar nada na forminha, né? Não. E aí como você faz? Eu faço assim. Molha os dedos. Molha os dedos. É. Molha os dedos. E vai abrindo, você viu, olha, põe em pé o pedaço da massa, tá? Não vai me pôr assim, nem assim, nem assim, tá? É assim, olha. Você molha pra que a massa possa folhar de dentro pra fora, é isso? Exato. E vai fazendo assim, olha. E dependendo da sua massa, né, do carinho que você tenha pra fazer a sua massa, vai ser a qualidade da parte de fora do seu pastelzinho. E aí corta o restante aqui. Exato. Eu botei muita massa ali. Eu acho que eu vou botar um pouquinho menos, é. Nós vamos fazer outro. Não tem problema, né? Podemos, podemos. Não. Olha lá. Eu quero que faça um bem bonitinho. Olha, um dedo, tá? Mais bonitinho que o meu. Deixa eu mostrar. É que este rolo tá muito grosso, não é? Este rolo tá muito grosso. É, se o rolo é grosso, tem que ser mais fino. O rolo é grosso, você corta mais fino. Mais fino, exato. Aí, vai lá, Maria. Não vai fazer isto? Não pode fazer, Fernanda. Olha, molhou o dedo. Molhou o dedo. E vai lá e faz a caminha onde vai entrar o creme, hein? Exato. Não é? Sai pra fora um pouquinho, aí você... É, ajeita, não é? Ajeita, não precisa nem tirar. De repente... Ah, olha o dela aqui, olha. Ela deixou um pouquinho pra fora. Olha que bonito que fica. É, é bom, é bom. Aí é uma questão de prática também, que você ia fazendo, né? Vocês fazem na sua família essa receita há quantos anos? Pouquíssimas, uns 15. Uns 15 anos. Eu comecei a fazer no Brasil. É? Há 15 anos só? Não tinha pastel gostoso. Ela acha pouquíssimo, porque todo mundo faz lá 70, 70. Há 15 anos pra eles é nada. Eu não encontrava pastel gostoso no mercado. Gostoso, aí você começou a fazer. Gostoso, aí você começou a fazer. Gostoso, tentei, tentei, tentei. Quantas pessoas são na sua família? Na minha família somos seis, quatro filhos, marido. Ah, não, oito. Oito. Porque eu agora já tenho dois netos. Ai, que chique. Brasileiros, né? Conte-me os segredos, então. Ah, é? Então, aí os netos? Seis. Quantos anos você faz o setal no Brasil? Faz 27. 27. 27. Então vamos fazer? Depois do 25, vem vir. É? Uma simpatia. Ela fala baixinho. Eu não queria contar de jeito nenhum. Como faz? Vamos fazer o creme. Tá, o creme. Primeiro, nós fazemos uma calda com um quilo de açúcar e um litro de água. Tá. Você põe aqui na panela. Põe na panela. Pode pôr. Um quilo de açúcar e um litro de água. Um litro de água. Quantos pastéis você enche? Dá uma média de 70. 70 pastéisinhos desses. Você deixa... Você mexe um pouquinho e deixa aí. Mexe um pouco para desfazer o açúcar. Aí se liga o fogo, a panela está fria, tá? Liga o fogo. E não mexe mais. A calda... Deixa eu ficar a calda em ponto fio. Essa aqui está em ponto fio já? Em ponto fio. Podemos olhar? Ó. Vamos olhar. É, tá boa. Tá meio tremida essa calda. Não, tá que eu estou meio amervada. A calda está meio tremida. Logo, logo passa. Logo, logo passa. A gente já custou. A primeira vez é sempre mais atrapalhada, né? Mas você é muito simpática, viu? Obrigada. Olha, deixa um pouquinho mais desse ponto, tá? Ela tem que estar um pouco mais... Porque ela entrou aqui mais baixa para chegar no ponto aqui e não chegou ainda. Mas vamos imaginar que tenha chegado naquele ponto de fio mais grosso, assim. Aí o que você... Ah, aqui está uma aqui, ó. Eu preciso... Eu tenho a calda aqui. O que você precisa? Aqui, essa. Eu preciso do recipiente para fazer o canto. Ah, essa está pronta. É, exato. Essa está pronta. Não está ainda. Quase. É que essa colher estava molhada. Essa passou um pouco do ponto, ficou aqui. E passou um pouquinho do ponto. Aí o que você precisa fazer, Vem? Precisa bater o creme. Bater o creme? É. E quem você mais precisa bater o creme? Maior. Uma taça maior daquela de trás. Eu vou passar a receita para você enquanto isso. Um litro de leite. Quinze gemas que ela colocou aqui, passadas pela peneira para tirar aquelas... Para não ficar o cheiro, né? Então, quinze gemas, quatro colheres de sopa cheias de amido de milho, uma colher de chá de essência de baunilha, uma colher de chá de sal. Só isso? Só. Só isso? Só. E chega? Então, a calda está pronta lá. Um quilo de açúcar, um litro de água. Fez a calda em ponto de frio. O que eu faço agora? Está aqui a torta. Vamos colocando todos os ingredientes dentro da taça, né? Ah, então ela colocou primeiro, olha, quatro colheres de sopa cheia de amido de milho, uma pitada de sal, uma colher de chá de essência de baunilha. Posso ter já os ovos? Aí, os ovos, que são quinze gemas. Quanto mais caipira forem as gemas, mais amarelinho vai ficar o meu pastelzinho de veneno, né? Três. E aí faz igual ela, assim, tampa para não criar aquela nata por cima, né? Olha, ela vai jogando as gemas, que coisa bonita essas gemas, né? Vocês sabem, o pessoal aí que gosta de um pouco de história, por quê? Você sabe, André, por que em Portugal tem tantos doces com gemas? Não, por quê? Porque eles usavam muitas claras para fazer aquela goma para engomar as roupas dos mosteiros, sabe? As roupas das freiras, aquela parte pura, assim, usava-se para fazer a goma com clara. E aí sobravam as gemas. Então, a maioria das receitas portuguesas tem muita gema, né? Base de água. Também legal, né? Principalmente dos conventos, né? Aí ela misturou aqui agora um litro na temperatura ambiente. E também para filtrar o vinho. Para quê? Para filtrar o vinho, para que o vinho ficasse puro. O vinho? É, usavam claras. Usavam? Essa eu não sabia. Era, então. Usavam claras para filtrar o vinho? Colocavam no vinho para o vinho. Era para clarear. Clarear o vinho? É? Olha, essa para mim é uma completa novidade. Mais uma. Mais uma. Segredo dos vinhos. Olha lá. Pronto, está mexido. Olha, está vendo? Esta calda está fervendo aqui. Mais uma. Daqui a pouco vira. Segredos de portuguesas autênticas. Aqui temos um litro. Está um litro aqui, não é? Bem quente. Tem que apagar, porque aquilo vai virar caramelo. Ai, eu vou desligar. Aquela calda. Vai virar caramelo. Pronto, já desliguei. Ai, meu. Ai, meu Jesusinho. Desliguei. E você jogou a calda quente aí dentro? É, a quentinha. Fria. Esta já está bem. Tem que ser quente ou fria? Pode ser fria. Não, mas explica para mim. Tem que ser a calda quente ou fria? Como é que você faz lá na sua casa? Eu faço fria. Fria? Jura? Ou é quente? Não. Esfria a calda, né? Depois coloca. Olha aqui. Faça uma calda em ponto de fio grosso, deixe no fogo mais ou menos por 35 minutos e deixe esfriar. Misture o leite, as gemas, o amido, a baunilha e o sal e junte a clara já fria, como ela fez aqui. Só estou insistindo aqui para você não ficar em dúvida em casa, tá bom? E agora, vai para o fogo? E agora, coloca-se no chá. Vai para o fogo? E vai para o forno. Não vai para o fogo? Vai, não. Aqui no fogão? Não? Vai para o forno. Vai para o forno direto? Essa mistura vai para o forno. Você enche aqui? É. E como é que você enche as coisinhas? Você enche com a jala? Com um canequinho, um jorrinho. A gente tem um pouquinho de creme na forma. Nós aproveitamos. Gente. E por quanto eu posso vender se eu morar, por exemplo, lá no Belém do Pará? Olha, eu acho que R$1,50 está um preço ótimo. R$1,50? R$1,50 está um preço ótimo. E vendimento para cada pessoa. E pastelzinho de natas chama. Põe o preço que quer, não é? Agora, tu sabes que não vai nata nenhuma esse pastel de nata, né? Acabaste de ver que natas aqui não tem. Natas. E eu descobri que em Portugal, natas, você me corrija se eu estiver errada? Em Portugal, natas quer dizer creme de leite. Leite creme. Só que as natas que eu usava lá, elas eram frescas. Ah, creme de leite fresco. É? Fresquinhas. A gente comprava fresquinhas. E leite creme é outra coisa, que não é creme de leite. Creme de leite é natas. E leite creme é um doce, que eu vou dar aqui ainda, que é uma coisa maravilhosa, o leite creme. E aí, tu colocas no forno durante quanto tempo, Fernandinha? Dependendo do forno, é 15 a 20 minutos. Forno bem quente, é isso? Bem quente, sim. Você viu que a sua receita é diferente da receita lá de Belém. Você assistiu a matéria? Ah, sim. Que lá eles fazem no banho-maria, congela. É, mas aquela receita é só deles. É só, mas eu não sei. É só deles, não é? Só que eu fui. Olha que bonito que fica. Eu não posso, eu não posso ter aquela receita. Não pode. Nem ninguém. Nem ninguém. Eu acho bem, eu acho. Deixa eu colocar pra você. Pronto. Mas esses, gente, nós já estão prontos, podem sair. Fica quanto tempo mesmo de forno? Dez a quinze minutos, mas... Tá bom já? Tá bom. Posso tirar? Tá bom. Em Portugal eles ficam mais queimados. Vai explodir! Como? Em Portugal eles deixam mais queimados em cima. Mais queimados um bocadinho lá. Mas aqui o pessoal não gosta. Gosta deles assim. Lá eles tiram mais queimadinhas. Olha, 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 presta atenção. Deixa eu parar de mexer aqui pra você ver em casa. Que tristeza. Olha, olha fomegando, ó. Agora vai abaixar, como lá. O creme lá também abaixa. E forma uma cavidade no centro da... E se demorar muito eu vou queimar o dedo. Ah, cuidado. Pega uma luza. Espere, espere, que eles estão treinando ali. Pronto, agora ela segurou. Ai, meu Jesusinho. Bota aqui pra esfriar um bocadinho, porque senão vai queimar... Pode, pode trazer. Vai queimar minha boquinha e dãozão. Ai, meu Deus. Eu vou aqui agora... Eu vou colocar onde? Enquanto pode colocar ali, ó. Eu volto aqui já já, serrajinha. Comi. Aí, ó. Nós estamos voltando aqui. Tu gosta de vinho do Porto? Eu, pouquinho. Esse aqui é um Porto Town. Inclusive, eu queria contar pra vocês aí em casa que amanhã nós estamos fazendo uma matéria maravilhosa a respeito de vinho do Porto, porque não são todos os vinhos do Porto que são doces, não é? Não são todos que são escuros. Tem os secos, tem os clarinhos vinho do Porto e eu fiquei encantada em descobrir. Você sabia? Eu não tinha conhecimento de vinho do Porto. Eu achava que vinho do Porto era só aquele docinho, aquele misturado de 5 anos, 10 anos e tudo, né? E tem também vinho de madeira, né? Tem também madeira aqui, é? Tem o madeira também, que é uma coisa maravilhosa. Então, primeiro o vinho, que é a matéria que vem amanhã. Esse é um Town que eu vou estar explicando amanhã o que que é. Tem o Vintage, não é? Tem o Town, tem o... Tem o Rubi, um vinho do Porto é bom mesmo, né? Bom, agora vamos a... O pastelzinho. O pastelzinho, sai facinho, não é? Este pastel é bom com canela, quem gosta. Ah, quem é canela? Mas tem que ser colocada na hora que vamos comer, vamos usar. Açúcar e canela ou só canela? Só canela, porque quem gostar pode pôr assim. Você gosta de canela? Gosto. Porque eles criam uma umidade, colocamos a canela muito cedo, amarga. Ah, entendi. Tem que servir a canela na... Olha como sai facinho. É, tá bem assadinho. Pega aqui. Obrigado. Aí, você viu como sai facinho? E pega a dica da Maria Fernanda aqui, olha, você põe a canelinha na hora. Na hora. O arroz doce também, então. O arroz doce também deve servir a canela na hora, então. É, normalmente fazem já enfeitam a travessa do arroz doce. É, mas melhor então servir na hora. Gente, olha, textura. E a folhadinha, né? Você comia desses lá na minissérie que eles levavam, né? Sim, mas não desses, eles foram maravilhosos. Não? Eram bons lá também, mas esse é folhadinho. E eu vou ver se estão em paz, eu acho. Olha. Olha o creme aqui. Vou mostrar. Olha o creme, que hidrolíquido. Olha como tá. Maria Fernanda, tu conseguiste um milagre. Olha essa massa. Tá um pouco pequeno. Essa massinha. Tá muito quente, né? Tem que esperar esfriar. Tem que esperar esfriar um pouco mais. Tá muito quente ali. Não esperar esfriar porque tem mais a boca. Então. Mas a massinha. Tá maravilhosa. A massa tá... Já queimando o céu da boca. O louro desmaiou. Eu quero um panqueadinho. É que é um pastão lindo. Gente, mas o sabor é fantástico. A gente tem que esperar esfriar um pouquinho, senão a gente vai se queimar muito. Mas olha que maravilha aqui, ó. Da textura da massa ainda quentinha. Olha que coisa espetacular. Deixa eu chegar pra cá. Olha, passa em casa. Você viu como é facinha? É um segredo que nos foi gentilmente, carinhosamente passado agora de manhã. André, meu aluno, vamos esperar esfriar, claro, que senão você vai se queimar. Obrigada por ter vindo, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, André. Grande André. É muito mais aí. É muito grande estar aqui com você. Imagina. Muito obrigada. Um presentão pra gente hoje. Deu show. Maria Fernanda, um beijo na tua família. Obrigada. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada pela... Pela... Ela fala baixinho, mas fala coisas em volta. Pelo segredo, né? É. Foi um prazer também que a gente... Florinho. Vamos ver.